Como que é feito lá, a seleção, lá, quando você fez? Big Brother ou lá na França? Na França. É a mesma coisa que aqui? Olha, sim. É assim. Passa por muito casting. Eu passei por três a quatro castings. E era só pra entender a minha capacidade de entreter as pessoas. E eu, por ser muito divertida também, e os erros gramaticais que eu fazia do francês pro português, eles gostavam muito. Então, assim, foi o que conquistou. Mas, assim, eu não falava muito bem o francês ainda. E eu fui a primeira estrangeira a fazer esse programa lá na França. Só tinha pessoas que falavam bem o português, o francês. E eu fui a única estrangeira de verdade, a 100% estrangeira. E depois de mim, entrou outras brasileiras, entrou outras espanholas nesse programa. Mas é como, por exemplo, o Big Brother, ele teve 19 edições que não teve pessoas famosas. Não, eram pessoas desconhecidas, mas esse programa, ele foi até o décimo. Era como o Big Brother lá. Você entrava nesse programa, você era muito famoso, você não andava na rua. Eu tenho várias capas de revista nessa época, então foi em 2000 e... Sim, o que acontece é que... Isso, e foi em 2006, isso. Em 2007, eu não queria mais ficar lá, porque eu sempre quis voltar pro Brasil. Eu me inscrevi no Big Brother. E foi de lá que eu escrevi. Porque era da Indemol, e por isso que eu fui chamada. Eu não fui chamada no Brasil. Ah, essa foi a tua estratégia. Você já estava lá. Sim, eu já estava lá. Eu não morava aqui. Foi quanto tempo depois que você saiu? Primeiro eu fiz, em 2006, o Ilha da Tentação, no Terfant, que é o primeiro cantonal francês lá, que é com a Globo. E em 2007, eu me candidatei ao Big Brother, e aí eu fui chamada de lá e vim pra cá fazer a seleção. Cadeira elétrica e tudo mais. A gente vai falar dessa seleção aí, mas eu quero saber um pouquinho mais da tua vida lá. A que ganhou no outro foi a Manoeli, não foi? Que ganhou qual? Qual que ganhou essa de 2000 e... Essa última? 2023? Foi a Amanda. Não sei, eu esqueci o nome dela. É, 2022 foi a... Ô, caramba. Ela levou o maior prêmio, essa última, né? Ela levou o maior, 3 milhões e meio. 3 milhões e meio, foi o maior prêmio dela, né? Dormindo. A loirinha? Dormindo. Hoje está tendo eliminação. Dormindo. Dormindo, verdade. Ela estava no momento certo, na hora certa. Porque foi bem tranquila, aquele Big Brother, ela ganhou 3 milhões e meio. A Juliette ganhou antes dela, foi a Juliette. Juliette. É a Juliette dela, que aí foi maravilhosa. Me perdoe, eu esqueço até o nome dos meus primos. Eu sou péssimo pra guardar. E eu, na época, também, foi quase uma Juliette. Mas não foi a Juliette do tempo digital e atual. Mas eu tive 20 mil pessoas que foram me pegar no meu estado, no aeroporto. Teve 15 quilômetros de engarrafamento. 15 pra você ver. Quando você saiu do programa? Quando eu saí do programa, fui visitar o meu público no Piauí, que eu fui a primeira piauiense, eu fui recebida por 20 mil pessoas. Foi, assim, a Copa do Mundo. Que topo, hein? Foi filmado pela Ana Maria Braga. Tinha, assim, 15 quilômetros de engarrafamento, o pessoal gritando o meu nome. Foi, assim, fantástico. Foi uma história muito bonita. A gente pode mandar, por exemplo, pra alguma pessoa que a gente não trabalha, nem na emissora? Por exemplo, a Ana Maria Braga. Claro que pode. É porque eu gosto dela e eu vejo ela fazendo isso. Pode, mas a Ana Maria é maravilhosa. Então tá bom. Ia ser um sonho ter a Ana Maria aqui. Ah, ela não viria, mas eu... Nada é impossível. A Ana Maria quer experimentar esse prato peruano aqui. Ana, eu... Putz, eu adoro ela. Eu gosto muito dela. Bom, enfim, de graça. Tem como eu mostrar essas imagens dela? Só colocar, chega... Ah, tem. Pra que a gente possa comer aqui um pouquinho. Tem umas imagens aqui bem legal. Galera, se vocês tiverem perguntas aí pra Gisele, manda aqui as perguntas, tá? Olha ali, ó. Belíssima, hein? Isso aí... Ah, não, isso aí é meu trabalho, Beatriz. Então, mas isso aqui foi tirado onde? Não, isso aqui tudo foi feito no Brasil, mas aqui embaixo tem os meus trabalhos. Vai passando aí, vai passando. Aqui embaixo aqui. É, os trabalhos na França. Isso, vai rolando. E olha isso aí. Nossa, olhem casa. Isso é uma série. São séries famosíssimas. São séries de grande audiência. Terfã. Terfã é a Globo da França. Então, é o canal maior da França. Então, assim, é só séries que foram muito sucesso e eu tive a oportunidade. Esse é meu melhor amigo também, diretor. E aí eu tive a oportunidade também de fazer outras séries. Fiz um filme que eu levei pra Cannes. Aqui embaixo. Você fez filme? Fiz esse filme aqui de baixo. Olha que bonito. Isso aí é uma série também muito famosa. José Fernandes de Guardiã. Terfã. E aqui embaixo tem um filme que eu levei pra Cannes. Esse aí que foi bastante sucesso lá. Depressão? Depressão e Depressão. Tem uma comédia, porque eu faço muita comédia lá. E eu sou uma brasileira. Ele é um grande cômico de lá. O Fred testou. E aí ele tem tudo, mas tá em depressão. E aí eu termino com ele. A gente tá na Ilhas Maurícias, num lugar lindo. E aí a gente começa a brigar. Tem umas imagens bem legais. Se você for no vídeo, vai ter umas imagens bem legais, divertidas. Pô, que legal isso aí. Sim, fiz muita coisa. Que maravilhoso. Isso aí é arte. São cenas francesas. Mas tudo isso aí aconteceu com você? Na França. Depois que você saiu de garçonete. Não, eu vou te explicar. Antes disso você era garçonete. Eu vou te explicar porque eu fiz essa carreira depois. Eu saí do Big Brother em 2008, tá? Eu vim pra cá, fiz o Big Brother, fui finalista. Aquela loucura toda. Fiquei muito famosa e tal. Só que eu sofri muita xenofobia na época. Meu trabalho de atriz. Ah, é muito bonita, mas muito sotaque. Não dá pra botar ela na novela agora. Aqui no Brasil. Isso em 2010, por aí. E aí eu fiquei muito triste, muito chateada. Eu peguei o dinheiro que eu tinha feito da Playboy e fui investir minha carreira na França de novo. E fui embora em 2010. Eu posso te perguntar da Playboy? Pode. Que ano foi a Playboy? 2009. 2009? É. Eu com certeza tenho a tua revista. Com certeza. Porque eu coleciono a Playboy. Com certeza. Eu colecionava. Não, assim, eu assinei... Depois de assinar isso, tu é? Você não acredita que vinha junto? Sim. Você assinava um... Sim. Vinha a Playboy. Com certeza. Eu me lembro, era assim que ganhava a grana, né? Eu recebia a Playboy. E aí foi isso. Que ano foi? Ah, então você voltou pra lá. Depois do Big Brother, você voltou. Voltei. Porque eu tava muito triste, desanimada aqui com as oportunidades. Aí eu peguei esse dinheiro maravilhoso, né? Posso perguntar quanto? Ah, eu não posso, mas deu pra comprar bastante coisa lá no Piauí. É bastante? Teu bastante lotes, bastante coisas assim. Sério? É tudo isso? Sim, é uma grana muito boa. Porque eu fiquei muito tempo sem trabalhar na França. Então, na França é caro. Mas é mais de 200 ou menos de 200? Mais. Mais? Mais, é. Quer ir pro BBB? Eu fui pro... Quer ir pro BBB? Não, eu fui pra revista G. Mas assim, é uma revista que eu sou muito orgulhosa. Porque as maiores divas do mundo pousaram, né? Você tem... Como é o nome dessa mulher que eu acho linda? Sarah Storner. Sarah Storner, que é maravilhosa. Só atrizes incríveis que pousaram. Então, eu sou muito orgulhosa de ter pousado pra revista. Pô, maravilhoso, né? Isso é maravilhoso na época, nossa. Não, mas eu fiquei pra história do mundo, das mulheres mais bonitas do mundo, né? Nem todo mundo teve essa oportunidade. Eu sou uma das mulheres mais lindas do mundo. Você que tá assistindo aí, eu vou falar pra você. É que você, às vezes, você me vê no vídeo, você não imagina que eu sou gostoso e sou bonito. Me vê pessoalmente e se surpreende. Ela, pessoalmente, cara... Maravilhosa. Obrigada, Xerri. Nossa, muito bonita, muito bonita. Você pode falar alguma coisa que você sofreu aqui, que você falou que sofreu de xenofobia? Aham. Ah, isso aí? Isso aí passa bastante. Bota no meio, no meio, que aí você vai ter... Mais aqui no meio, por favor. No meio, é. Obrigado, Carol. Aí você vai ter o tanto de pessoas chegando. Antes, 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 antes. Olha que legal. Vai lá, vai lá, vai lá. Antes, antes, antes. Aí, aí, eu chegando. Aí, aí, eu chegando. Aí, aí, eu chegando. Aí, aí, eu saí do BBB. 20 mil pessoas, ó. Já, já vocês vão ver a loucura. Eu pensei que não tinha ninguém. A minha mãe não me falou nada. E aí, quando eu cheguei... Isso nunca aconteceu. Eu fui, assim... Você não esperava. Você já tava vendo a janelinha ali. Nunca entendi isso. Foi muito lindo. E foi, realmente, a Copa do Mundo. Foi uma coisa de outro planeta. Aí, depois, minha mãe falou. A gente teve muita loucura. Olha isso. Foi perigoso também. Olha, foi no carro dos... Foi muita gente. 20 mil. Você desfilou no carro de bombeiros ali. Aí, depois, é uma caminhada muito longa. Olha isso. Olha isso, gente. É muita loucura. Que maravilha isso aí. Eu sou muito feliz de tanto carinho. Caramba. O BBB, na época, era um furacão. Ainda é um furacão. Mas, naquela época, não tinha redes sociais tão fortes como é hoje. Pelo amor de Deus. Imagina. 15 quilômetros de engarrafamento. Nossa, mãe. Que coisa de louco. Sim, foi incrível. O sargento tá passando um perrengue ali. Esse é meu irmão aqui, ó. Esse é esse? É, esse é meu irmão. O Diego. Qual a camisa, menino? O pessoal aí gritando meu nome. Tá Cajuína, Cajuína. Que o Pedro Bial me deu esse apelido, né? Cajuína. É, o Pedro Bial... E o povo foi até a minha casa, olha. Vocês lembram dele? Desse repórter? Sim, claro. Ele foi muito especial. Muito gente boa comigo. E Terezinha recebendo você com tanto amor, né? Foi, foi bem lindo. É, você levando o nome, né? É. O nome da cidade toda. Sim, levou pro Brasil todo, né? Eu fiquei até emocionada. Esses perrengues, essas coisas, você conta tudo no teu livro? Conto, 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 porque faz parte da minha história. A gente vai aprendendo e crescendo e tendo oportunidades assim, né? Eu acho que eu tenho que ser útil às meninas que não acreditam. Eu vejo muita gente que, hoje em dia, as pessoas não acreditam mais nelas. Não tem vontade de avançar, sempre tão negativas. Achando que não vai dar certo. Por quê? Porque tanta coisa na internet, tudo é perfeito. O corpo é perfeito. Até tiro por mim também. Mas não é. No cotidiano, não é tão perfeito assim. A nossa arte, a gente faz perfeita porque a gente ama. A gente quer levar alegria. Mas a gente pode também, por exemplo, ser útil. Eu sou uma artista que eu quero ser útil pra galera. Tipo, olha, eu consegui, mas tá aqui. Por que que eu consegui? Ler meu livro, você talvez vai entender que não é só o tapete vermelho, né?